O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre o projeto Olhar-te e eu estou recebendo a coaching Fernanda Camilo para falar sobre o assunto. Mas antes da gente continuar falando, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa, o Dr. Mário Caporal. Hoje eu gostaria de dar uma dica importante para aqueles pacientes que muitas vezes têm uma propensão à formação de cálculo renal. Sabemos que os rins são órgãos importantes na filtração do nosso sangue. Muitas vezes as impurezas que passam pelo rin são eliminadas através da urina. Mas o rin pode ser sede de formação de cálculos. E por que ocorre o cálculo? Sabemos que o cálculo ocorre com maior frequência naquelas pessoas que têm propensão, principalmente a propensão genética. Pelo fator da precipitação dos sais de cálcio. As pessoas que têm uma propensão familiar à formação de cálculo renal, devem ter um cuidado todo especial com seu tipo de alimentação. E ingerir bastante líquido, principalmente água. E evitar certos produtos que possam facilitar essa precipitação de sais de cálcio que pode ocorrer a nível dos cálices renais. E sabemos que os cálculos renais podem ser um, podem ser dois, quatro, cinco, seis, sete ou oito. O tamanho é variável. Nós podemos ter microcálculos, pequenos cálculos, cálculos maiores. E muitas vezes, quando eles se deslocam do rin, eles costumam dar uma sintomatologia bem forte. Muita dor, chamada como cólica renal. E falar em saúde, não tem como não lembrar, né? Que a Ecoclínica tem atuado em várias cidades aqui da nossa região com muita excelência no atendimento. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea. A clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para o tração 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. E agora nós voltamos para você que ligou a TV agora. Estou recebendo a coaching Fernanda Camilo. E nós estamos tratando sobre o Projeto Olharte, que é um projeto que nasceu no coração da Fernanda, como ela colocou no primeiro bloco. Fernanda, para quem está em casa entender um pouquinho mais, além dessa questão do Projeto Olharte, você coloca nesse projeto a questão de atendimentos. Tem a parte individual de coaching que é algo que você já faz. Ou o projeto de alguma forma vai colaborar de alguma forma diferente. Vai. O Projeto Olharte tem o foco em autoconhecimento. Então, hoje, os meus atendimentos de coaching individual, eles são focados em autoconhecimento e o olhar integral para o ser humano. Então, eu criei programas individuais, onde eu tenho o Encontro Olharte, que é um atendimento de até uma hora e meia, onde a gente utiliza várias ferramentas, integra várias ferramentas. Tem o Coaching Life Integral, onde também integro várias ferramentas, abordagem transpessoal, programação neurolinguística. E essa tem um começo, meio e fim. Esse atende a metodologia coaching. Tenho também o atendimento de coaching focado para a autoliderança. E o programa Ame Quem Você É, que é um programa individual também, com foco em autoconhecimento. E aí, nesse, eu utilizo várias ferramentas de autoconhecimento, no total de seis a sete encontros individuais. Além de workshops e palestras, com foco em autoconhecimento. E esses encontros que você faz, você geralmente encontra as pessoas aonde? Então, a princípio, os atendimentos online e os presenciais, a gente combina onde for o local melhor para o cliente ou o coaching. Certo. E em relação à terapia Reiki, que é algo que está também dentro do seu projeto, como que funciona? Então, o Reiki, ele é uma terapia onde a gente canaliza a energia universal através do poder das mãos, para trazer mais autoestima, relaxamento. É um momento onde você se conecta com você mesmo, aquele presente que a gente precisa se dar de vez em quando. E a gente trabalha a parte mais essencial mesmo da pessoa. Então, de que forma que o Reiki também entra nesse projeto? Ele é uma terapia complementar, que vai auxiliar quem está disposto a esses processos de autoconhecimento. O autoconhecimento é um caminho, que é para a vida toda, uma jornada para a vida toda. E ter mais uma ferramenta, além de todas essas que eu já trouxe, vai auxiliar o caminhante a se sentir um pouco mais fortalecido nesse processo de autoconhecimento e acolhimento. E como que funciona o Reiki? Para quem está em casa e, de repente, nunca ouviu falar. Bom, o Reiki, ele é uma terapia complementar. Ele não é uma terapia única, ele atua de forma complementar. Ele funciona por meio de atendimentos, então atendimento de até uma hora, onde o paciente, ele, deitado numa maca, ele recebe a imposição das mãos em pontos específicos, específicos, perdão, onde vai ser trabalhada, né, esse equilíbrio da energia dele dentro do corpo. E aí, esse você faz num outro ambiente. Exatamente, isso. Quais são as maiores dificuldades que as pessoas têm encontrado? E aí, não, eu vou procurar uma coaching para me ajudar. Então, o que eu percebo, né, entre os atendimentos, né, que eu realizo, realizei, é a questão mesmo da autoestima, né. Eu aceitar quem eu sou, eu amar quem eu sou, né, com os meus pontos fracos e com meus pontos fortes. Aprender a olhar para aquilo que eu tenho de bom, né, e focar nisso. Ai, Fer, mas aí eu vou deixar de lado os pontos que eu tenho a desenvolver? Claro que não. Mas olhar para o que eu tenho de bom. A gente está muito condicionado a olhar porque não está legal, né. E aí, tudo aquilo que eu tenho de bom, de maravilhoso, de positivo, né. Então, olhar para isso com mais força, valorizar isso, né. E aí, automaticamente, tu vai te encontrando na tua essência, né. Tu vai te conhecendo um pouco mais e tu vai te fortalecendo. E aí, isso impacta na tua autoestima, né, no teu poder de realizar as coisas, né. Porque informações nós temos todas, né. E por que eu não consigo realizar muitas coisas das quais fazem muito sentido para mim, né. Às vezes, as pessoas criam determinadas coisas para os seus filhos. Você vai ser isso, você vai ser assado. E aí, o adolescente vai crescendo e se torna um homem, uma mulher. E não foi nada daquilo que foi planejado, falado. Isso. E isso, lá na frente, acaba refletindo. Funciona assim dentro do coaching também? É, a gente cresce com várias influências, né. Da cultura, da nossa família, né. E tem o nosso percentual, a nossa vontade aí, né, no meio. Então, assim, a gente vai ouvindo muitas coisas, assim, do nosso meio social. E criando uma persona, né. Que, às vezes, não tem a ver muito com a nossa essência. Mas por quê? Porque a gente cresceu ouvindo. Ah, você deve isso, né. O indicado é isso. Olha, né. A mídia, né. Também influencia inconscientemente a gente de muitas formas. E aí, o coaching, a abordagem transpessoal e a programação neurolinguística vem para ajudar a gente a ir para esse miolinho, né. Onde eu estou, aqui o miolinho da cebola, que eu falo às vezes. As camadas superficiais, né. Que são essa construção do nosso dia a dia. Mas quem eu sou na essência, né. Ah, Fer, mas aí eu vou negar tudo que eu já trilhei, né. Todos os caminhos que me foram indicados. Não. Até porque nós não somos um só. Nós somos muitos, né. E o desafio é a gente poder equilibrar nesses vários, esses vários eus, né. E a abordagem transpessoal fala muito disso, né. Saber que nós temos várias personas, né. Várias pessoas numa só. Mas que a gente sabe para onde voltar. Que é para o nosso centro, para a nossa essência. Para quem a gente é realmente sem todos esses papéis. Certo. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo. Mas a gente já volta trazendo mais novidades, né. Mais informações sobre esse projeto tão bonito. Projeto Olharte. Não saia daí. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti